Fala, rapaziada do canal! Como é que vocês estão? Olha só mais uma retrospectiva aqui do canal Júnior de Motos, que é para o finalzinho do ano para a gente ter aqueles conteúdos do que já foi feito e vamos, estamos voltando todos eles, a maioria deles aqui para a gente ver o que deu errado e o que deu já certo aqui, ó Se está nos acompanhando, se você acompanha o canal sempre, vocês sabem de que eu estou falando do serviço que eu vou mostrar Aqui, será se aquele plástico que eu renovei com o maçarico voltou a ficar cinzento? Será? Vou mostrar para vocês porque Tem muita gente que duvidou, disse que em pouco tempo voltava a ficar cinzento novamente Só que eu tenho uma prova que já faz mais ou menos 5 meses É 5 meses também, porque a maioria dos serviços que eu estou conseguindo trazer aqui de volta tem mais ou menos de 5 a 6 meses que eu já fiz Será que em 5 meses, aquele cinzento da placa, do porta-placa da minha moto que eu fiz na minha moto, está aqui a vermelhona voltou a ficar cinzento novamente Se você está nos acompanhando, se liga só Por que? Esse aqui é um maçarico que ele com fogo dá para renovar aquelas partes acinzentadas da sua moto Vou fazer aqui uma demonstração com essa que está aqui Ela está um pouco acinzentada também Vou mostrar para vocês como funciona Se você quiser fazer na sua moto, se estiver ressecado, é muito bom Certo que tem vários outros produtos também que servem do mesmo jeito Só que esse, às vezes você está com ele acessível Olha aqui rapaziada, vamos fazer aqui Está aqui o maçarico Essa parte aqui, vocês podem perceber que está acinzentada Já eu vou mostrar para vocês a da minha moto A minha moto é essa Já eu vou mostrar para vocês como é que está depois de 5 meses se ela realmente voltou a ficar acinzentada ou está filezona como eu deixei no dia lá Vou deixar para vocês verem como era que estava Vou mostrar para vocês, vai aparecer a foto e vocês verem como era que estava e como foi que eu deixei, certo? Ó, vamos fazer aqui agora Vamos ligar aqui esse bicho aqui Ligar Não precisa ser muito fogo não, ó Aí pessoal, olha só Certo que você tem que limpar bem direitinho antes de fazer isso aqui, viu? Olha aí, ó Já começa a ficar pretinho, olha aí Olha Realmente funciona, pessoal, viu? Não é conversa, não é papo furado Viu aí? Olha só Pronto Vocês viram aí, ó Ficou pretinho novamente Prontinho Ó Agora, pessoal Se você chegou agora no canal vai logo deixando aquele joinha para fortalecer Se inscreva você no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações Quer ver agora como foi que ficou a minha moto? Depois de 5 meses se ela voltou a ficar acinzentada novamente Essa é a retrospectiva Parece que não saía Retrospectiva do canal Jurando de Motos, né? Aqui é o finalzinho do ano Nós estamos no finalzinho do ano de 2021 Esse dezembro vai ser Todos os dias Quase todos os dias Vai sair um vídeo De um serviço que eu já fiz E se deu errado Ou continua dando certo Beleza? Que a maioria é daqueles que a galera tem dúvida aí E eu estou procurando mostrar novamente Voltando o serviço Para ver Voltando a moto Que eu fiz o serviço Para ver se ficou Do mesmo jeito Do dia que eu fiz Ou se ela voltou ao normal Voltou com o mesmo problema Que estava Beleza? Olha aqui Vou ajeitar ela aqui Na posição aqui Para mostrar para vocês Para ficar mais claro Já botei ela aqui Na parte Com a parte traseira Para cá Será? Como é que ficou? Olha só Olha só Olha só É rapaziada Não voltou a ficar cinzento não Olha aí Pretinho Essa parte aqui Não ficou muito Pretinho no dia mesmo Mas essa parte de baixo aqui Pretinha ainda Do jeito que eu deixei Olha aí Se ficou um pouco acinzentada É por causa da sujeira mesmo Olha Ela estava desse jeito aqui Vou mostrar para vocês Antes de eu fazer O primeiro serviço E compare Do jeito que está aqui agora Certo? Voltou Ficou assim Logicamente que ela ficou Um pouquinho mais Um pouco mais acinzentada Do que no dia que foi feito o serviço Porque logicamente Com o tempo Ela vai perdendo um pouquinho Mas ainda não ficou acinzentada Como eu estava antes Pois então valeu Se você está gostando Da retrospectiva aqui Do canal Jurandimoto Da oficina Jurandimoto Que a gente está trazendo Aqueles serviços Que já foram feitos E a gente está trazendo De volta Para ver se Se funcionou realmente Ou voltou A ficar Com o mesmo problema Ou do tipo parecido Beleza? Aqui rapaziada Eu sinceramente Para mim Estou satisfeito Está satisfatório Logicamente que no dia Que a gente faz Ele fica mais escuro Logicamente Que é no próprio dia Sendo que se eu limpar Lavar aqui Vai ficar legalzinho Do mesmo jeito Beleza? Mas não está acinzentado Como era antes Então funciona de verdade Cinco meses Vai ser mesmo Vou deixar o link também Na descrição aqui Para vocês verem o vídeo Do dia que eu fiz O serviço aqui Beleza? Beleza?